Níger, a junta no poder, declarou no domingo ter reunido provas suficientes para processar o presidente de posto, Mohamed Bazoum, por alta traição. Estados Unidos, o número de mortos dos incêndios florestais da semana passada no Havaí atingiu os 96. Autoridades dizem esperar que o número continue a aumentar. Afeganistão, no momento em que os talibãs assinalam esta semana o segundo ano da sua tomada de poder, especialistas afirmam que mulheres e raparigas pagaram um preço elevado por causa das novas leis que as excluem de todos os aspectos da vida pública. Índia, fortes chuvas provocaram inundações e deslizamentos de terra nas regiões dos Himalaias, deixando pelo menos 22 pessoas mortas e muitas outras soterradas. Equador, candidatos presidenciais participaram de um debate no domingo na sequência do assassinato do candidato Fernando Villavicencio, com promessas de combater o aumento da violência e da insegurança no país. Obrigado.